Põe o trabalho, Emerson Brasa, novamente será aqui, ó, banjão bonito, esse banjão bonito aqui é o seguinte, você pode comprar pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, pra ganhar até 12 vezes no cartão ou à vista com desconto. E esse banjo aqui já tá elétrico, e esse aqui é o seguinte, já tem dono, é pro grande Rodrigo Lobato, lá da cidade de Santarém, Pará. Muito obrigado, Rodrigo, ele encomendou esse banjo comigo aí uns 2, 3 meses atrás aí, o banjo ficou pronto, vou estar mandando pra você, viu, Rodrigo? E quem quiser comprar esse banjo, é o seguinte, esse aqui, só daqui a 30 dias, que já acabou, a encomenda foram todos vendidos laranjas, foi uma aposta que eu fiz aí juntamente com a Marquesa aí, dos banjos de laranja, Lumia, que ele muda de cor, beleza? E graças a Deus aí todo mundo tá gostando, todo mundo tá comprando, mas eu tenho um banjo de outra cor, tenho um banjo branco, tenho verde, eu tenho um castanho e tenho um dourado e esse laranja, disponível, eu tenho as outras cores disponível pra você também, beleza? Acabei de afinar aqui um instrumento que dá mais uma passadinha aqui. Pra tá levando essa música pra vocês aí, tá explicando aqui, né? Testando o banjo, banjo novo, tô só dando afinada de leve aqui, né? Se voltar, por causa que o banjo é zero bala aqui, tá testando aqui, ó. Sol maior a musiquinha, ó. Normalzinho aqui, ó. Faz só a preparação. Se você não sabe o que é preparação, você tem que comprar as minhas apostilas de preparações e subidas, você vai saber o que é preparação. Custa só 25 reais ou 30 reais, você depositando na minha conta, você vai concorrer a um banjo e um cavaquinho, ou um cavaquinho, aliás, né? Tá explicando aqui, sol maior, ó. Vai começar o pagode, começou ali o pagode, ó. Aí o cara fala pra você, faz a preparação. O que que nós vamos fazer de preparação? Se você tá em sol, você vai fazer o ré com sétima, a preparação aí, beleza? E vai começando a música aí. Aí você não sabe se é sequência, se é subida, se você também não sabe o que é isso aí, eu tenho todas as apostilhas explicando isso aí, beleza? Nesse caso aqui, a gente vai tá fazendo sol maior, lá menor, si menor, depois cai na sequência quadrada de sol maior, mico sétima, lá menor, ré com sétima, beleza? Aí, ó. Não me lembro mais o rosto daquela mina Não me lembro mais, não me lembro mais, não Ela ia ser a dona da minha sina Onde entrará, meu Deus, aquela Não me lembro mais, não me lembro mais O rosto daquela mina Não me lembro mais, não me lembro mais Ela ia ser a dona da minha sina Onde entrará, meu Deus, aquela Beleza? Compre as minhas apostilhas Se gostou desse vídeo aqui, dá um curtir aí Beleza? Compartilhe esse vídeo aí, galera Acesse lá a minha loja virtual que tem acessórios, bastante coisa lá www.emersonbrasamusic.com.br Se quiser falar comigo aí, meu WhatsApp aí, meu Nextel aí é 947282488 947282488 Ou então manda um e-mail pra mim aí emersonbrasa.gmail.com emersonbrasa.gmail.com O próximo vídeo que eu vou tá gravando Se acompanha aí, já fica ligadão aí Esse vídeo desse camarada aqui, ó Lá do Rio, lá de Vitória, Espírito Santo, hein? José Ramos Comprou um cavaquinho jacarandá comigo Vou tá gravando o vídeo dele aí Pra você esse vídeo aí, José Se você acompanha meu trabalho, fica ligado aí Vitória, Espírito Santo, tá mandando pra você outro vídeo Acompanha aí Na sequência, logo, logo vou tá gravando aí Valeu, valeu